O que mais sofre vandalismo são as escolas. A gente precisa ter algumas leis dirigidas para barrar o vandalismo nas escolas. Ao mesmo tempo, abrir escola-populção, criar agência federal de co-organização da segurança escolar, acho que deve ser um problema muito federal esse. A escola tem que ser protegida pela União, não pelo Estado e município. As embaixadas são protegidas pela União e tem que proteger também as escolas. Passou uma aí que é uma coisa que o governo brasileiro ou o governo Lula tem feito muito bem, é só um criar, que é universalizar a frequência das aulas até a conclusão. Atender as crianças em idade pré-escolar com problema de acompanhamento. Garantir vaga a toda criança que isso aqui já tem uma lei sancionada pelo presidente Lula que garante que a população não usa. Hoje é lei, você pega a sua criança, não tem que ser 4 anos, leva para a escola, mas perto da casa e diz ao diretor, eu quero que essa criança fique aqui porque a lei já está sancionada pelo presidente. Aí ele vai dizer que não tem cadeira. Você vai em casa e traz uma cadeira. Vai dizer que não tem comida, você traz a merenda, aí depois você consegue. Isso é transformar necessidade em demanda. É o que a lei faz. Você pegando a necessidade para que está vindo na escola, cria uma lei, aí tem uma demanda. Esse país não dá valor de importância às necessidades. Só dá valor à demanda. Por isso que uma pessoa morre de fome e acorda no supermercado, que necessita. Agora o que tem dinheiro entra e compra, que é demanda. Tem que transformar necessidade em demanda. Identificar os que estão fora, eu ponho 5, mas dizem que são 3 e meio, retomar o compromisso da Bolsa Escola com a educação e criar poupança escola. Aqui eu não vejo como retomar esse compromisso sem botar o nome Bolsa Escola. Eu fico muito encabruado porque esse nome eu criei, eu inventei e eu implantei pela primeira vez no Brasil. E o presidente Fernando Henrique Cardoso teve a generosidade política de manter o problema dele. Por quê? Porque quando tiraram a Bolsa Escola de Vitória Família, mudou a cabeça das mães que recebem o dinheiro. Aí fala-se que isso é uma questão de neuromística. A mãe que recebia o dinheiro chamado Bolsa Escola, ela pensava, eu recebo esse dinheiro porque meu filho vai à escola. A mãe que recebe a Bolsa Família, ela pensa, eu recebo esse dinheiro porque minha família é pobre. A primeira dizia, eu recebo o dinheiro porque meu filho vai à escola e pela escola recebe a pobreza. A de hoje dizia, eu recebo esse dinheiro porque minha família é pobre e se eu sair da pobreza eu perco. Tem condicionamento e o condicionamento é necessário. Sabe por quê? Então a maior tragédia do Brasil na educação é porque os pobres acham que não têm direito a boa educação. Os pobres vão despertando para aquele livro a casa, a água, aí o outro, até a carro, mas não a escola. Um homem vai no ônibus e vê de um lado um carro com ele, do outro uma escola boa, ele quer ter aquele carro, ele não quer ter aquela escola. Não faz parte do que a educação. Conseguimos passar isso com as queridas que já falavam em relação aos escravos. Nós passamos às classes pobres a ideia de que a educação é coisa do carinho. Então quando ele voltou à escola, tinha esse papel educador e eu até venia condicionado. Poupança escola é um programa que eu criei junto com esse, quando fui para o gradador. Aqui pagava por mês se a criança não faltasse aula. Aqui dava um dinheiro para o aluno que passasse de ano, mas o dinheiro não ia para o bolso. Ia para uma cadeia de poupança e ele só recebia se terminasse o segundo grau. Muito bom. Primeiro fala para o aluno. O senhor não vai sugerir que colocou agora um projeto que pagará no final do ano a criança que passar dela. Eu já disse isso aí, vou colocar na amenda. E não é dar para o menino naquele ano. Até porque aí vai começar a reforçar o professor a passar. Mas se ele só vai ficar daqui a 11 anos, ele não vai forçar. Aqui, isso daqui o governo Lula vai fazer. Tanto que é o número de escolas técnicas, que é o ProJovem, um bom programa do governo. E ainda é o uso do sistema de educação técnica com alternância. E aqueles cursos na agricultura. Eles ficam uma semana na escola, uma semana com o pai, ajudando na agricultura. Isso é por algum tempo. Mas não era o caminho para o médio. Tchau. 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 Tchau.